Ele falou assim, meu parceiro, e aí, tudo bem? É assim, gente. Ah, é aqui, menina, que vende o negócio do musquiteiro, vai querer ir lá dentro? Vamos ver? Vamos, meu Deus. Musquiteiro? É a armação do musquiteiro. Armação ou musquiteiro? Armação. Vamos lá. Oi, primas, tudo bom? Ai, que ventinho, ai, que ventinho gostoso. Ai, ai, é pra cá. E aí, gato, a armação do musquiteiro é onde? É aqui, né? É quanto a armação? Cadê elas? Cadê elas? Eu já fui lá, tem duzentos e dezenove, querida. Tem nada de vinte reais, não. Vinte reais acho que é o musquiteiro. É, é. Só é o pano do musquiteiro. O pau é caro. O pau é caro. O pau é caro. Duzentos e dezenove, ó. Vai, tem vinte reais, acho que é o paninho. É, vou comprar. Ah, vou botar na casa nova. É só o pau é no assunto. Aham. Ai, o tapetinho que eu quero. Olha esse daqui, que lindo. Que lindo, né? Gente, ele é peludinho. Dá pra botar na sala. Vai botar na sala, ó. Ai, eu queria esse vermelho. Vermelho do amor. Apesar que eu tô solteira, mais ou menos. Ai, eu quero esse tapetinho vermelho. Quanto que tá? Ui, duzentos e cinquenta reais, gente. Que absurdo. E esse peludinho aqui? Não gosto nada peludo. Ai, diário. Vou respeitar minha irmã missionária, gente. Que ela não gosta do que fala. Ela quer da moça. Ai, gente, é muito... Ela entrou pra cá, ó. Vem, filho. Olha lá, ela quer gastar. Vamos, vamos. A xícara, gente. Eles tomam a tomar café. Ah, que ia... Você não queria a xícara de alumínio? Não, a filha disso é não. O alumínio queima a boca. Não gosto. Ah, eu só gosto de... Menino, é essa da... Apesar que me deram uma do Xandinho na criação, com o meu nome, viu, gente? Como a fã de São Paulo. Mano, essas peças de dinheiro eu ia levar tudo da loja. Ai, vai vendo aí que eu vou ver um negócio aqui, um boy. Cadê ele, hein? O menino aqui na loja tem um boy tão bonito. Cadê ele, hein? Cadê ele? Ai, cadê ele? Minha irmã tá ali. Ai, encontrei. Acho que é aqui, ó. Gente, eu tô numa loja chamada Mundo das Utilidades. Aqui as coisas são baratas mesmo, né? Ia comprar o tapete pra minha casa nova, mas tá muito caro. Ó os brinquedos, olha. Arrasou. Muito carrinho. Quem? A menina? Tá te chamando, gata. Menina, queria ver um boy ali. Tem um boy aqui na loja que trabalha, tão gostoso. As meninas trabalhando. Já tudo me conhece, viu, gente? Então... Cadê aquele negão gostoso, hein? Que trabalhava aqui. Moreninho. É. Ô, diz Grame, eu procurando ele na loja, mulher. Que ele lá era gostoso na loja. Eu adoro moreninho, gente. Adoro. Vamos vir pra cá. Gente, aqui já são os lugares de retratos, tá? Vamos mostrar. Tem santinhos. Vó, você que é católico. A minha prima, dá um beijo. Ela não quer nem aparecer. Ah, a festa junina tá chegando, ó. Chapéu. Aqui tem, ó. Balãozinho. Olha, mano. Pra você comer, tem, é... Os pratos de cerâmicas. Chapéuzinho de mulher. Ó que tudo, olha. E as taças. Olha as taças. Os copos. Tem de tudo, tá? De graça, porque eu tenho que ajudar todo mundo, né? Olha essas garrafas. Olha, gente, de café. Que lindas. Panela de pressão, ó. Vamos ver o que a minha zinna vai comprar. Vamos. A xicrinha. Aí eu queria uma xicrinha que eu gosto. Olha essa daqui que eu gosto, ó. Não é dessa daqui. Lembra lá em casa que tinha em São Paulo? Pera. Deixa pra casa nova aí, leva depois. Menino, eu queria uma dessa, ó. Uma taça. Mano, olha. Pra tomar uma com boi na minha casa nova. Se eu arrumar, né, gente solteira? É, assim, copo assim, ó. Também levar, ó. Pra beber água. É, depois compra. Pra tomar cafezinho também. É. E é isso, tá bom, gente? Depois você vai ver os vídeos tudinho. Vamos. E é isso, tá? Tem recém incenso. Pra perfumar, pra tirar mal-olhado. Pra tirar... É verdade, tem... Não é verdade, Nath? É. Tem quebrante, tem pra chamar dinheiro. Canela. Canela, uma delícia. Repelente. Repelente. Olha aqui a barraca. Uh, já tá escurecendo. E é isso, mano. Tchau. Cadê a missionária? Olá, pastor. Aham. E é isso, tá? Tchau.